Olá, a Lei Candir, aprovada em 1996, desonerou as exportações de pagamento de ICMS, Imposto Sob Circulação de Mercadorias e Serviços, a principal fonte de arrecadação dos Estados. O senador Jaime Campos, o democrata do Mato Grosso, vai conversar com a gente a respeito de uma possível revisão da Lei Candir. Qual é a situação atual, senador? Bem, na verdade, já há 20 anos se foi ditado, naturalmente. 22, né? 22, agora. Para fazer 23, né? Vigorou por 20 anos. Exato, vigorou por 20 anos. De lá para cá, lamentavelmente, os Estados têm sido muito prejudicados pelo fato de que, naquela oportunidade, era um instrumento que criaram uma ferramenta para melhorar a exportação brasileira nos nossos comodos. E para isso ela funcionou bem, né, senador? Muito bem, ótimo. Agora, em contrapartida, o governo federal não tem compensado o Estado. Mato Grosso, particularmente, que eu posso me falar com muita clareza, tem perdido muitos recursos nos últimos anos. Previsionado no ano de 2018 foi, Mato Grosso perdeu quase 6,8 bilhões de reais. E o que é mais triste é de que a federação não tem compensado. Ano passado, em 2018, não compensou o Mato Grosso com um centavo de real. Neste ano de 2019, não tem coisíssima alguma prevista no orçamento da União para ir para repasse. O que nós temos que fazer é discutir, e sobretudo regulamentar, de que maneira o governo federal vai compensar os Estados e para conseguir os municípios. Na medida que quando transfere esses recursos de compensação das exportações, 75% dos recursos é para os Estados e 25% é para os municípios. Vamos só tentar deixar um pouquinho mais claro, senador. O imposto, o ICMS, os produtos que são exportados, sob eles não incide nada de ICMS. O Estado deixa de arrecadar. Nem ICMS, nem PINCE, nem CONFIS. Deixa de arrecadar. Só com o ICMS são esses 6 bilhões, no caso do Mato Grosso, que o senhor falou. Exatamente. Por exemplo, o Mato Grosso este ano está previsto plantar 1 milhão de hectares de algodão. Exporta 90%, 95% dessa produção. Qual o resultado, em termos de receita, com o Estado dá? Nada, porque tudo é exportado nas nossas plumas. Nós queremos o quê? Se as plumas fossem realmente transformadas no nosso Estado, geraria mais emprego, geraria mais impostos. Mas com essa compensação, é muito mais negócio para aquele que planta exportar do que vender aqui no mercado interno, ou muito menos fazer a transformação dessa pluma lá no Estado, através da agroindústria. Portanto, o que nós queremos aqui é trazer um grande debate. O governo federal não pode continuar fazendo o quê? Cortesia com o chapéu dos outros. Ou seja, os estados do Mato Grosso, Pará, Goiás, Paraná, em síntese, aqueles estados mais exportadores das commodities, por exemplo, a região centro-oeste do Brasil, tem perdido esses imensos recursos. E o governo federal não está compensando por coisa alguma. Então, nós vamos travar um debate grande aqui, urgentemente. Já tivemos, há poucos dias atrás, com o governador Mauro Mendes, com o ministro Paulo Guedes, mostrando a necessidade plenamente de que o Estado reveja a maneira desse tratamento que tem dado em relação aos estados que mais exportam o Brasil. Por incrível que pareça, o Mato Grosso é o maior exportador em relação à soja, ao algodão, ao milho. Mais de 50% da produção de algodão brasileira sai do Mato Grosso. Exato. Tanto é verdade que o rebanho bovino maior do Brasil também está consertado no Mato Grosso, são 30 milhões de cabeças, a carne também é isenta, e das sete, etc. Então, nós temos que estudar urgentemente essa compensação. No primeiro instante, o governo federal tem que pagar os estados em 2018. E em 2019, nós temos que caçar uma formatação que fica bom para os estados e, com certeza, também fica bom para a federação. Nós sabemos a dificuldade de todo mundo, mas não podemos nós pagar toda essa conta. Mas com o fim da vigência da lei canti, esse processo foi parar no Supremo, e agora ele está sendo definido pelo TCU. Qual é o montante que o governo federal vai pagar? Na verdade, não tem nenhum parâmetro ainda. Ou que estava previsto 1 bilhão e 980 milhões. Esse está previsto. Previsto para? Fazer a partilha para todos os estados que são contemplados. É 1 bilhão e 980 milhões. Muito pouco. Quase desirrisório, quase insignificado. Só para dar um exemplo, Mato Grosso, se estivesse cobrando o SMS, arrecadaria quase 7 bilhões. Então, é 1 bilhão e 800 para todos os estados. Todos os estados. Mato Grosso, no 1 bilhão e 980, é contemplado apenas com 500 milhões. Se ele tivesse cobrado o SMS, eles seriam 7 bilhões. Nós não tínhamos nenhuma dificuldade. Então, é muito pouco diante daquilo que tem causado prejuízo à receita do Estado do Mato Grosso. Mas eu espero que o governo federal, naturalmente, reveja e faça, vamos ter este ano, um grande debate e chegamos a um ponto de que, certamente, a federação não precisa desembolsar muito, mas, pelo outro lado, o Estado também não toma esse monstruoso prejuízo em relação aos repassos. Com isso, temos dificuldade também da nossa logística, da nossa saúde, da nossa educação, da segurança, por falta desse recurso que é, premente e urgentemente, nós temos que ter uma decisão através do Congresso Nacional e, certamente, o governo, através do Poder Executivo, tomou a decisão para que nós evitamos que os estados de gestão, quase literalmente todos falidos, possam recuperar as suas finanças com essa fonte da receita. O Congresso Nacional, ano 2017, 2018, fez uma comissão temporária, especial, que se dedicou exatamente a tentar reverter a situação da lei Candir. Você pretende aproveitar o trabalho dessa comissão? Em parte, sim. Eu, até certo ponto, discordo, até pelos valores que estão previstos. Eu acho que 50% daquilo que a comissão especial achou em relação aos valores que tem que transferir para o Estado, se 50% daquilo for, de fato, cumprido e repartido, ou seja, distribu de forma correta, de forma transparente, eu acho que está suficiente. Então, deixa eu ver se eu entendi. O senhor acha que o que a comissão previu é inviável? Eu acho que é inviável. Vamos ser honestos. Em uma situação hoje precária, difícil, muito carente de recursos, eu acho que vai chegar em 2021, 2021, 40 bilhões é muito. Para quem está recebendo 1 bilhão, 980, receber 40, eu acho que é um certo temor em relação a esses repassos. 20 bilhões. Metade do que a comissão previu. Está de bom tamanho. Particularmente para Mato Grosso, eu tenho certeza que nós vamos resolver nossos inúmeros problemas que nós estamos enfrentando, naturalmente, diante da escassez de recursos. E qual é o caminho para se conseguir isso via legislação, senador? Já está esse projeto aí, a comissão especial, este é um belo caminho. Sentar com o governo federal, naturalmente com o pessoal da área econômica, para discutir um número que isso é factível de ser cumprido. Não adianta, ficamos esperando que vai ser muita coisa, que seria o ideal, que seria o correto, mas daqui a pouco fica nessa embromação que nem 500 bilhões, menos nem 1 bilhão 980, nem 20 bilhões. Nós chegamos a chegar num nível, num acordo, que esse acordo seja cumprido, seja por lei. Não da maneira que está aí todo ano, nós correndo aqui, fim do ano aqui, para tentar ver, sensibilizar o governo federal, para fazer uma ideia previsória, para chegar, nós de pires da mão, pelo amor de Deus, libera o Estado necessitado. Senador, como que é hoje? O senhor está explicando, tem que ter uma medida provisória? Qual é o caminho hoje? Hoje é uma medida provisória, até, porque não tem... E todos os anos o governo tem que editar uma medida prevendo qual é a compensação. Fiquei 8 anos aqui. Nos 8 anos, praticamente, eu fiquei aqui toda vez a fazer decisão de editar uma medida provisória, porque não estava previsto no orçamento da federação. Fiquei 8 anos, todos os poucos repasses que houve na relação à lei Candir, foi tudo através da medida provisória, ou crédito especial, porque não tem nada em lei ainda, especificamente. E com o fim da vigência, os 20 anos de vigência da lei Candir, piorou depois? Mais do que piorou, porque, na verdade, não tem nada escrito, nada escrito da lei Candir mesmo, dizendo que ela é obrigatoriedade da federação fazer repasse para os Estados. Houve a promessa quando a lei foi debatida no Congresso. Mas não foi regulamentada a coisa agora, ficou o quê? Os Estados, só com os problemas, né? Que quando o cara exporta, o cara é natural, que trafega as carretas para a nossa rodovia, nós temos que recuperá-las. Os problemas que, naturalmente, em relação às famílias daqueles que estão trabalhando no campo, o Estado tem que comparecer lá, não só com a educação, com a saúde, com a segurança, enquanto a partida, lamentavelmente, nada recebe. Eu falo isso que eu tenho visto no Mato Grosso, que hoje é o maior produtor de sol, o maior rebanho bovino, e hoje é o maior produtor de algodão no território nacional. E está ampliando. Cada desse ano está previsto crescer a nossa safra 4%. É quase inusitado. Mesmo com a dificuldade que nós temos no Brasil, de uma maneira geral, vão aumentar a safra, dados estatísticos da própria Conab, a previsão é aumentar 4% da produção do Mato Grosso. Nós estamos colaborando muito com a balança comercial. A balança comercial brasileira tem tido um salto, naturalmente, em todos os anos, é graças à produção do campo. Você tem percebido, me parece que a produção do campo tem colaborado com 34%, 35% em relação à balança comercial. Por isso, o Brasil tem tido um salto positivo, graças, naturalmente, à exportação, naturalmente, no campo, que é soja, algodão, milho, boi, etc. Mas, enquanto a partida, não tem repassado nada para o Estado. Confesso que isso tem que mudar urgentemente. É uma batalha que eu vou travar aqui para permitirmos que nós melhoramos a nossa infraestrutura, melhoramos a nossa saúde. O que eu tenho dito e volto a repetir? O que adianta o Mato Grosso ser rico? O maior produtor de soja, o maior rebanho movido? Enquanto a partida, nós temos ainda pessoas que vão vivendo abaixo da linha da miséria. Ou seja, algumas famílias que vivem ainda com renda da bonça família, nós temos que acabar a melhorar essa distribuição da renda, fazermos justiça social. Só, naturalmente, com essas receitas que estão hoje concentradas em cima da tesouraria do governo federal. Nós temos que melhorar essa distribuição, discutirmos o novo pacto federativo e assim por diante. Caso contrário, você está acompanhando, alguns estados estão literalmente falidos, sem capacidade financeira para pagar nem a folha de pagamento e, muito menos, fazer o custeio da marca. E, no mínimo, tem que ter comida para preso, carro, a polícia tem que ter gasolina para correr, para perder os malandros, etc. As UTIs funcionaram, no Mato Grosso, hoje, praticamente, está tudo parado. A polícia recolheram 50% dos carros da polícia que estavam na rua fazendo o contrariamento extensivo e preventivo. Várias UTIs foram paradas. E nós com um enorme saldo positivo financeiramente aqui na mão do governo federal. Bom, senador, muito obrigada pela entrevista. Se você quiser rever esse programa ou outros programas da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br.tv ou no canal da TV Senado no YouTube. Você também pode, se você quiser fazer críticas ou sugestões, ligar para 0800-612211. A ligação é gratuita. Obrigada pela sua atenção e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto